Eu nasci em Portugal, eu vim com um ano de idade, o problema é o seguinte, meu pai veio primeiro, ele veio meio fugir de Portugal, que naquele tempo era o tempo da ditadura e ele precisava mudar para o Brasil e a minha mãe ficou. Então a minha infância, até a idade de oito anos, eu estive em São Paulo, aí mudei para Araguari. E Araguari, aí já fiquei até os 16 anos em Araguari. Aos 16 anos saí de casa, fugi de casa, porque meu pai era um homem português, ele queria que eu fizesse pote, me obrigava, ele queria que eu fosse uma pessoa muito certa, eu não gostava de fazer pote, eu queria ser outras coisas, queria ser cantor, poeta, aviador, menos fazer pote. Porque tinha uma coisa por dentro de mim que eu tinha que jogar e não sabia, porque o artista às vezes tem um negócio, né, passa a vida toda e não joga para fora. Então eu acho que era isso, que eu tinha um negócio para fazer, né, mas não sabia o que que era, que é o que eu faço hoje, certo, né. Hoje eu adoro a cerâmica, até hoje eu não gosto de fazer pote. Bom, comecei a esculpir porque uma pessoa, um professor chamado Antônio de Mello, me incentivou. Me viu eu vender potinho, essas coisas no mercado e nas feiras de arte, aí pegou, falou, ó, você é um artista, tal, e foi lá para casa, me deu o livro. Eu copiava as peças para fazer, porque eu não entendia do negócio. Aí, no passar de tempo, teve uma senhora, falou, aí por que você não cria as coisas, não faz, não copia. E um dia eu fui no mato fazer necessidade, e como faz a necessidade do sujeito no mato e a gente fica agachado de coque, e às vezes precisa segurar num toco, num, 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 qualquer coisa, né, para fazer força. E eu fiz um boneco desse jeito. Quando eu lhe mostrei para lá, você não é, você é um artista mesmo, tal. Então, comecei a criar essas coisas regional, goiana, costume, por exemplo, eu faço muito os deus goiano, essas coisas goianas cavalhadas. De repente, eu ponho o bem e o mal, sonho com Deus, sonho com o diabo. Então, eu sempre ponho nas minhas peças, sempre essas coisas, essas personagens. Às vezes, eu fico assim com a cerâmica muitos anos na cabeça, de repente, eu ponho coisa de outra, outros planetas, entendeu? Gente vindo de outros planetas para a Terra. O que eu acho, isso é cheio de fantasia, né? Essa peça faz cinco dias que eu comecei ela. Ela ainda falta detalhes para acabar, entendeu? Eu falto aqui, então, embaixo, são os santos, são o Roque, São Francisco, todos os santos brasileiros. Em cima é um saravá, é as pessoas em cadeia, né? E aqui é o carnaval. E em cima é o congão e o boi. Mas em cima vou por duas dançarinas, entendeu? Então, essa peça vai ficar com metro e oitenta, mais ou menos. Esses potinhos, eu fazia duzentos e cinquenta por dia, no tempo que eu vendia pote. E eu vendia a base de dez centavos. Até já esqueci o preço, mais ou menos. Agora, para chegar no ponto desse barro para fazer um pote, você traz para cá, deixa cinco anos no tempo, no mínimo. Cinco anos tomando sol, chuva, para acabar a furtidão. Porque o barro no Brasil tem muito pouco caulim. E então ele fica forte, tem muito ferro. Então ele precisa ser muito, como se diz, curado. Tem que curar ele para poder trabalhar. Então tem barro aí já uns cinco, seis anos. Aí você pica ele e moe. Depois de moído, você deixa dentro de um tanque. Aí você vai amassar. Amassar o que quer dizer? Caba os caroços, caba tudo. Mesmo depois de amassado, você tem que bater. Para tirar o ar. Porque o ar estoura também. Cria borbolha no forno. Fica aquele ar dentro e ele estoura no queimado. Aí depois de tudo preparado que eu estou falando, aí você faz a cerâmica. Faz a cerâmica, a monta tal. Aí fica uma peça de 70 centímetros, fica um mês. Não pode ir no sol, você não racha. Uma peça de um metro e cinquenta fica numa base de três, quatro meios. E uma grande fica seis meios. Aqui dentro do barracão secando. Hoje nós estamos em Fornando. E vai ficar sete dias queimando fogo lento. E depois, sábado, nós põe um fogo forte, que vai a oitocentos graus. Nós estamos formando quatro peças grandes. De pesar uns oitocentos quilômetros e mais cinquenta. Cinquenta de... Tem todo o peso. Agora, quando for... Depois de sete dias, fica três dias esfriando. Entendeu? Aí que nós vamos desenfornar. Então, daqui dez dias, que está resumido essa coisa. Todos os anos, eu queimo duas vezes por ano, cerâmica. Então, eu dou essa festa para a família e alguns amigos íntimos da família que vai nessa festa. Isso é do tempo do meu pai. Meu pai queimava telha, manilha. E o meu patrão também fazia essas festas. Porque fica sete dias queimando. Esses sete dias queimando, isso é o último fogo que eu vou tirar. Então, são doze horas de fogo forte. Então, por isso que eu dou a fala. E a gente come churrasquinho, pega umas pingas, bate um papo com a família, com os amigos, com as pessoas que ajudou. Bom, a minha pintura começou assim. Eu conheci o Ciron e um dia o Ciron falou que eu era pintor. Aí eu comecei a pintar. Então, o negócio meu foi assim, mais ou menos. Eu trabalhei uns dois anos com ele, no mesmo ateliê, mas ele nunca me ensinou. Me ensinou só a técnica, de fazer o quadro. Bom, o artista, tudo que ele faz, no momento, ele tem aquela sensação. E se você não der conta, eu já aconteceu uma ocasião, eu estava com uma coisa dentro de mim, para sortar. E não tinha condições de sortar, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma tela. Aí eu mandei fazer três telas, não prestou, precisei jogar fora. E não tinha condições de sortar, porque eu não tinha condições de sortar. E não tinha condições de sortar.